...dar aulas na própria cultura inglesa. Entendi. Aquela foi sua primeira aula, aula mesmo assim que tu deu? Entendi. E por que você resolveu virar professor? Você se formou em filosofia, foi isso? Não, eu decidi ser professor aos 13 anos. 13 anos, eu já tinha indícios assim que era isso, mas aos 13 anos eu tive certeza absoluta. Foi um seminário de geografia. O professor, na verdade, ele não dava aula, ele só fazia seminários para mim cair o petróleo. E aí eu fui estudar e quando eu cheguei para falar, eu subi no palquinho do colégio, eu estudei com os jesuítas aqui em São Paulo, subi no palquinho, olhei para a galera e tinha gente de todas as classes. Eu acho que eu devia ter fama de doido e isso sempre atrai. E aí tinha gente no chão, gente na janela, gente de tudo que é lugar. Aí eu peguei e falei, velho, isso aqui é muito legal. E eu me dei conta de uma coisa que eu digo até hoje, né? Pela primeira vez em 13 anos eu não queria sair de onde eu estava. Porque eu passei 13 anos querendo vazar, sabe? A aula de matemática, quero ir embora, quando é que termina? Depois eu sei que quero vazar, vai na casa da sua avó, quero ir embora, né? Quero ir embora, né? Flávio Cavalcante, quero que acabe, né? Quero que acabe, quero que acabe. Até no Morumbi com meu pai, né? Puta São Paulo e juventude, zero a zero, puta frio. Pai, vamos embora, velho. Isso aqui não é... E naquele momento eu falei, velho, esse momento não pode acabar, né? Todo mundo ali olhando. E o professor, e aí, velho, vai começar ou não vai, né? Nossa, abri a caixa de ferramenta e saquei tudo o que eu tinha lido sobre o petróleo no livro. Mas falei rápido demais, quando eu acabei ainda faltavam 50 minutos do seminário. Caralho! O professor pegou e falou, e aí? O colega vira e fala, pessoal, deixa ele continuar falando, é do caralho ele falando. O professor, porra, ele que fale. Aí eu olhei, eu tinha duas saídas, né? Ou eu dizia, tipo bundão mesmo, é, já acabou, né? Não tenho mais o que dizer. Ou então eu continuava e foda-se. Eu não ia perder aquela oportunidade, né? Aí eu comecei a inventar sobre o petróleo. Aí eu fui logo dizendo, olha, até aqui eu falei onde é que tem petróleo. Agora eu vou falar o que importa. E o que importa não tá no livro. O professor olhou, arregalou o olho. Galera pegando caneta pra anotar. Eu peguei e falei, é a qualidade do petróleo nos diversos lugares. Tem petróleo que é uma bosta, não presta, não energiza, não vira petróleo, não vira gasolina, não vira diesel, não vira porra nenhuma. E tem petróleo que é foda. O melhor petróleo do mundo, anota, é o da Romênia. Foi o primeiro país que me veio à cabeça, né? Aí eu parei e todo mundo anotou e falei, do norte da Romênia. Foi por causa do norte da... Região da Ciudávia. A Ciudávia não existe, né? Tirei das aventuras de Tintin, né? Professor ali e tal. Aí eu vi que era hora de quebrar o professor, porque é um jogo de forças, né? Ele tava, ele tava assim, como que dizendo, esse cara não pode tá zoando com a minha cara. Aí eu olhei pra ele e falei, sabia disso da Ciudávia? Ele olhou e falou, não, não sabia. Então anota, porra, pra aprender alguma coisa. Nossa, na hora que eu mandei ele anotar o que eu tava inventando e ele pegou lápis e papel, eu falei, esse lugar é do caralho. Nunca mais sair dali, velho. Nunca mais. Aí eu tive certeza, mas já na escola... Assim, eu acho a escola muito legal, porque é uma... Assim, uma boutique de oportunidades, né? De experiências. E você vai descobrindo quem é você, né? E aí eu fui descobrindo rápido. Por exemplo, ruim de desenho, ruim de cantar, ruim de pintar, ruim de argila, ruim de matemática, ruim de conta, ruim de leitura, ruim de... Ruim, ruim, ruim. E aí, porra, meu pai... E aí, filho, descobriu? Por enquanto, só tô no ruim, ruim. E aí, meu pai dizia à minha mãe, ele é ruim em tudo, né? Mas aí, o que que acontecia? Quinze minutos antes da prova, os colegas vinham, porra, Clóvis, explica aí, cara. Eu não entendi bosta nenhuma o que o professor falou. E aí, então, eu, quinze minutos antes, tinha pra alguns particularmente zoados, né? E eu dizia, velho, é o seguinte, você só tem uma chance de passar. Seja qual for a pergunta, você responde isso que eu vou te dizer. Ah, mas e se não for a pergunta certa? Foda-se. É a tua única chance. Se der certo, você passa. E nossa... Ninguém passou. Não! Eu acho, eu acho que foi um negócio, eu acho que era melhor ali do que hoje, cara. Eu sei que, aí eu comecei a ter certeza de que explicar era a minha vida, né? Esse, não se trata de pensar, de ser um grande pensador ou de ser um pensador. Eu sou tanto pensador quanto qualquer vivente que pensa, né? Tipo, que calça eu vou pôr hoje? É um pensamento, né? Então, quer dizer, não, mas eu sou um explicador, né? E nesse sentido, eu acho, arrisco dizer, que diante de pensamentos sofisticados, abstratos, complexos, eu consigo empacotar de um jeito que seja apetecível e compreensível a pessoas de repertórios os mais variados. E é um pouco esse, eu diria, essa competência que me diferencia, né? Essa coisa de explicador, eu acho ela muito bonita e é claro que ela é complementar, né? Dos grandes pensadores, mas grandes pensadores não costumam ser grandes explicadores, como você falou, né? Às vezes o cara é muito foda, mas ele vai dar aula e ele não é do ramo. Ele não é do ramo, ele é um grande pensador, mas ele não é professor. E normalmente grandes explicadores não costumam ser os produtores do pensamento, que explicam como é o meu caso, né? Eu explico muita gente. Agora, o que eu mesmo penso, às vezes nem eu mesmo sei, né? Quer dizer, de tanto explicar os outros, eu acabo considerando completamente irrelevante a minha própria opinião. Mas será que não é porque a opinião dos outros te ajudou a formar uma opinião que você acredita tão fortemente que ela não... É difícil de distinguir da opinião dos caras que você explica? É possível. Mas fica um pouco pedante dizer isso, né? Você dizendo, vai lá. Agora, se eu formular essa frase, fica grotesco. Então, foi bom que eu levantei a bola, você chutou e tá tudo certo. É, é isso mesmo. Deixi, deixi.